e esse é mais um vídeo da nossa série leis em áudio bom é essa é uma mensagem muito rápida para você se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo também para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas CNJ provimento número 65 de 2017 estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis provimento Corregidoria Nacional de Justiça CNJ número 65 de 14 de dezembro de 2017 DJE 15 de dezembro de 2017 emenda estabelece diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis o Corregidor Nacional de Justiça usando de suas atribuições legais e regimentais e considerando o poder de fiscalização e dinamatização do poder judiciário dos atos praticados por seus órgãos artigo 103 de parágrafo 4º inciso 1 2 3 da Constituição Federal considerando a competência do poder judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro artes 103 de parágrafo 4º inciso 1 e 3 e 236 parágrafo 1º da Constituição Federal considerando a obrigação de os notários e registradores cumprirem as normas técnicas estabelecidas pelo poder judiciário artes 30 inciso 14 e 38 da lei n 8.935 de 18 de novembro de 1994 considerando a competência da Corregidoria Nacional de Justiça despedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro artigo 8º inciso 10 do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça considerando a previsão de que sem prejuízo da via jurisdicional o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião será processado diretamente no ofício de registro de imóveis artigo 216 a da lei n 6015 de 31 de dezembro de 1973 lei de registros públicos LRP considerando a necessidade de regulamentação e padronização do procedimento para admissão da usucapião extrajudicial até que as unidades da federação adotem norma própria acerca dos emolumentos lei número 10.169 de 29 de dezembro de 2000 considerando a maior celeridade redução de custos e de demandas no poder judiciário mediante a desjudicialização de procedimentos considerando a necessidade de uniformização em todo o território nacional dos procedimentos relativos ao usucapião extrajudicial considerando as sugestões escolhidas no âmbito da consulta pública realizada pela corrigidoria nacional de justiça e nos autos do pedido de providência número 0007015 88.2016.2.00.000 em trâmite no conselho nacional de justiça resolve artigo 1º estabelecer diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis nos termos do artigo 216 a da lrp artigo 2º sem prejuízo da via jurisdicional é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião formulado pelo requerente representado por advogado ou por defensor público nos termos do disposto no artigo 216 a da lrp que será processado diretamente no ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele parágrafo primeiro procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis da usucapião parágrafo segundo será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou pela extrajudicial podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial parágrafo terceiro homologada a desistência ou deferida suspensão poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial parágrafo quarto não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião de bens públicos nos termos da lei artigo terceiro requerimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião atenderá no que couber aos requisitos da petição inicial estabelecidos pelo artigo 319 do código de processo civil cpc bem como indicará um a modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou constitucional 2 a origem e as características da posse a existência de edificação de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiando com a referência as respectivas datas de ocorrência 3 o nome estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo 4 o número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido imóvel usucapiando ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito 5 o valor atribuído ao imóvel usucapiando artigo quarto requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente instruído com os seguintes documentos um ata notarial com a qualificação endereço eletrônico domicílio e residência do requerente respectivo cônjuge ou companheiro se houver e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da usucapião que ateste a a descrição do imóvel conforme consta na matrícula do registro em caso de bem individualizado ou a descrição da área em caso de não individualização devendo ainda constar as características do imóvel tais como a existência de edificação de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel usucapiando b o tempo e as características da posse do requerente de seus antecessores c a forma de aquisição da posse do imóvel usucapiando pela parte requerente d a modalidade de usucapião pretendida e sua base legal ou constitucional e o número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização se estão situados em uma ou em mais circunscrições f o valor do imóvel g outras informações que o tabelião de notas considere necessárias à instrução do procedimento tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes dois plantememorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da anotação da responsabilidade técnica at ou do registro de responsabilidade técnica RTT no respectivo conselho de fiscalização profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título três justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem a continuidade a cadeia possessória e o tempo de posse quatro certidões negativas dos distribuidores da justiça estadual e da justiça federal do local da situação do imóvel usucapiando expedidas nos últimos 30 dias demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel em nome das seguintes pessoas a do requerente e respectivo cônjuge ou companheiro se houver b do proprietário do imóvel usucapiando e respectivo cônjuge ou companheiro se houver se de todos os demais possuidores e respectivos conjuges ou companheiros se houver em caso de sucessão de posse que a somada do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião cinco descrição georreferenciada nas hipóteses previstas na lei n 10.267 de 28 de agosto de 2001 e nos decretos regulamentadores seis instrumento de mandato público ou particular com poderes especiais e com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade otorgado ao advogado pelo requerente por seu cônjuge ou companheiro sete declaração do requerente do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da usucapião oito certidão dos órgãos municipais e ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo nos termos da instrução normativa incra n 82 2015 da nota técnica incra df dfcn fevereiro de 2016 expedida até 30 dias antes do requerimento parágrafo primeiro os documentos a que se refere o caput deste artigo serão apresentados no original parágrafo segundo o requerimento será instruído com tantas cópias quantas forem os titulares de direitos reais ou de outros direitos registrados sobre o imóvel usucapiendo e os proprietários confinantes ou ocupantes cujas assinaturas não constem da planta nem do memorial descritivo referidos no inciso segundo deste artigo parágrafo terceiro documento oferecido em cópia poderá no requerimento ser declarado autêntico pelo advogado ou pelo defensor público sob sua responsabilidade pessoal sendo dispensada a apresentação de cópias autenticadas parágrafo quarto será dispensado consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime de separação absoluta de bens parágrafo quinto será dispensada a apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou comenteamento regularmente instituído bastando que o requerimento faça menção a descrição constante da respectiva matrícula parágrafo sexto será exigido o reconhecimento de firma por semelhança ou autenticidade das assinaturas lançadas na planta e no memorial mencionados no inciso segundo do caput deste artigo parágrafo sétimo requerimento poderá ser instruído com mais de uma ata notarial por ata notarial complementar ou por escrituras declaratórias lavradas pelo mesmo ou por diversos notários ainda que de diferentes municípios as quais descreverão os fatos conforme sucederem no tempo parágrafo oitavo valor do imóvel declarado pelo requerente será seu valor venal relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou do imposto territorial rural incidente ou quando não estipulado o valor de mercado aproximado parágrafo nona na hipótese de já existir procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião acerca do mesmo imóvel a prenotação do procedimento permanecerá sobreestada até o acolhimento ou rejeição do procedimento anterior parágrafo dez existindo procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião referente à parcela do imóvel usucapiendo procedimento prosseguirá em relação à parte incontroversa do imóvel permanecendo sobreestada a prenotação quanto a parcela controversa parágrafo onze se o pedido da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel ainda que de titularidade diversa o procedimento poderá ser realizado por meio de único requerimento e ata notarial se contíguas as áreas artigo quinto ata notarial mencionada no artigo quarto deste provimento será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei parágrafo primeiro tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial parágrafo segundo podem constar da ata notarial imagens documentos sons gravados em arquivos eletrônicos além do depoimento de testemunhas não podendo basear-se apenas em declarações do requerente parágrafo terceiro finalizada a lavratura da ata notarial o tabelião deve cientificar o requerente consignar no ato que a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade servindo apenas para instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis artigo sexto para o reconhecimento extrajudicial da usucapião de unidade autônoma integrante de condomínio edilício regularmente constituído e com construção averbada bastará anuência do síndico do condomínio artigo sétimo na hipótese de a unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato ou seja sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida verbação de construção será exigida anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula artigo oitavo reconhecimento extrajudicial da usucapião pleiteado por mais de um requerente será admitido nos casos de exercício comum da posse artigo 9º requerimento juntamente com todos os documentos que o instruírem será autuado pelo oficial do registro de imóveis competente prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido parágrafo primeiro todas as notificações destinadas ao requerente serão efetivadas na pessoa do seu advogado ou do defensor público por e-mail parágrafo segundo a desídia do requerente poderá acarretar o arquivamento do pedido com base no artigo 205 da LRP bem como cancelamento da prenotação artigo 10 se a planta mencionada no inciso 2 do caput do artigo 4º deste provimento não estiver assinada pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou ocupantes a qualquer título e não for apresentado documento autônomo de anuência expressa eles serão notificados pelo oficial de registro de imóveis ou por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos para que manifestem consentimento no prazo de 15 dias considerando-se sua inércia como concordância parágrafo primeiro a notificação poderá ser feita pessoalmente pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado se a parte notificando a comparecer em cartório parágrafo segundo se o notificando residir em outra comarca ou circunscrição a notificação deverá ser realizada pelo oficial de registro de títulos e documentos da outra comarca ou circunscrição adiantando requerente as despesas parágrafo terceiro a notificação poderá ser realizada por carta com aviso de recebimento devendo vir acompanhada de cópia do requerimento inicial e da ata notarial bem como de cópia da planta e do memorial descritivo e dos demais documentos que a instruíram parágrafo quarto se os notificandos forem casados ou conviverem em união estável também serão notificados em ato separado os respectivos conjuges ou companheiros parágrafo quinto deverá constar expressamente na notificação a informação de que o transcurso do prazo previsto no caput sem manifestação do titular do direito sobre o imóvel consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião do bem imóvel parágrafo sexto se a planta não estiver assinada por algum confrontante este será notificado pelo oficial de registro de imóveis mediante carta com aviso de recebimento para manifestar-se no prazo de 15 dias aplicando-se ao que couber o disposto nos parágrafos segundo e seguintes do artigo 213 seguintes da lrt parágrafo sétimo consentimento expresso poderá ser manifestado pelos confrontantes e titulares de direitos reais a qualquer momento por documento particular com firma reconhecida ou por instrumento público sendo prescindível a assistência de advogado ou defensor público parágrafo oitavo a concordância poderá ser manifestada ao escrevente encarregado da intimação mediante assinatura de certidão específica de concordância lavrada no ato pelo preposto parágrafo nono tratando-se de pessoa jurídica a notificação deverá ser entregue à pessoa com poderes de representação legal parágrafo 10 se o imóvel uso capiendo for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da uso capião extrajudicial fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente artigo 11 em frutíferas as notificações mencionadas neste provimento estando notificando em lugar incerto não sabido ou inacessível oficial de registro de imóveis certificará ocorrido e promoverá a notificação por edital publicado por duas vezes em jornal local de grande circulação pelo prazo de 15 dias cada um interpretando o silêncio do notificando como concordância parágrafo único a notificação por edital poderá ser publicado em meio eletrônico desde que o procedimento esteja regulamentado pelo tribunal artigo 12 na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula do imóvel confinante ter falecido poderão assinar a planta e memorial descritivos herdeiros legais desde que apresenta em escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante artigo 13 considera-se otorgado o consentimento mencionado no caput do artigo 10 deste provimento dispensada a notificação quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral acompanhado de prova da quitação das obrigações e de certidão do distribuidor cível expedida até 30 dias antes do requerimento que demonstra a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus sessionários envolvendo o imóvel uso capiendo parágrafo primeiro são exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput 1 compromisso ou recibo de compra e venda 2 sessão de direitos e promessa de sessão 3 pré-contrato 4 proposta de compra 5 reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes contendo a indicação da fração ideal do lote ou unidade o preço o modo de pagamento e a promessa de contratar 6 procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem especificando o imóvel 7 escritura de sessão de direitos hereditários especificando o imóvel 8 documentos judiciais de partilha arrematação ou adjudicação parágrafo segundo em qualquer dos casos deverá ser justificado óbice a correta escrituração das transações para evitar o uso da uso capião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários devendo o registrador alertar o requerente as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei parágrafo terceiro a prova de quitação será feita por meio de declaração escrita ou da apresentação da quitação da última parcela do preço avançado ou de recibo assinado pelo proprietário confirma reconhecida parágrafo quarto a análise dos documentos citados neste artigo e em seus parágrafos será realizada pelo oficial de registro de imóveis que proferirá nota fundamentada conforme seu livre convencimento acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide relativa ao negócio objeto de regularização pela uso capião artigo 14 a existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel uso capiendo não impedirá o reconhecimento extrajudicial da uso capião parágrafo único a impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação ou mediação pelo registrador não sendo frutífera a impugnação impedirá o reconhecimento da uso capião pela via extrajudicial artigo 15 estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos o oficial de registro de imóveis dará ciência união ao estado ao distrito federal ou ao município pessoalmente por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento para manifestação sobre o pedido no prazo de 15 dias parágrafo primeiro a inércia dos órgãos públicos diante da notificação de que trata este artigo não impedirá o regular andamento do procedimento nem o eventual reconhecimento extrajudicial da uso capião parágrafo segundo será admitida a manifestação do poder público em qualquer fase do procedimento parágrafo terceiro apresentada a qualquer ressalva óbice ou oposição dos entes públicos mencionados o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juízo competente para o rito judicial da uso capião artigo 16 após a notificação prevista no caput do artigo 15 deste provimento o oficial de registro de imóveis expedirá edital que será publicado pelo requerente e as expensas dele na forma do artigo 257 terceira do cpc para ciência de terceiros eventualmente interessados que poderão manifestar-se nos 15 dias subsequentes ao da publicação parágrafo primeiro edital de que trata o caput conterá 1 o nome e a qualificação completa do requerente 2 a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula quando houver sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes 3 os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio 4 a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente 5 a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião parágrafo segundo os terceiros eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do edital publicado parágrafo terceiro estando o imóvel usucapiendo localizado em duas ou mais circunscrições ou em circunscrição que abranja mais de um município o edital de que trata o caput deste artigo deverá ser publicado em jornal de todas as localidades parágrafo quarto o edital poderá ser publicado em meio eletrônico desde que o procedimento esteja regulamentado pelo órgão jurisdicional local dispensada a publicação em jornais de grande circulação artigo 17 para elucidação de quaisquer dúvidas em precisões ou incertezas poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis ou por escrevente habilitado parágrafo primeiro no caso caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que tratam inciso quarto do caput do artigo 216 a da lrp a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante oficial de registro do imóvel que obedecerá no que couber ao disposto no parágrafo quinto do artigo 381 e ao rito previsto nos artes 382 e 383 todos do cpc parágrafo segundo se ao final das diligências ainda persistirem dúvidas em precisões ou incertezas bem como ausência ou insuficiência de documentos o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido mediante nota de devolução fundamentada parágrafo terceiro a rejeição do pedido extrajudicial não impedirá o agizamento de ação de usucapião no foro competente quarto com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais determinada pela prioridade salvo suscitação de dúvida parágrafo quinto a rejeição do requerimento poderá ser impugnada pelo requerente no prazo de 15 dias perante oficial de registro de imóveis que poderá reanalisar o pedido e reconsiderar a nota de rejeição no mesmo prazo ou suscitará dúvida registral nos moldes dos artigos 198 e seguintes da lrp artigo 18 em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes por ente público ou por terceiro interessado o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas parágrafo primeiro sendo em frutífera conciliação ou a mediação mencionada no caput deste artigo persistindo a impugnação o oficial de registro de imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o processamento da usucapião parágrafo segundo oficial de registro de imóveis entregará os autos do pedido da usucapião ao requerente acompanhados do relatório circunstanciado mediante recibo parágrafo terceiro a parte requerente poderá emendar a petição inicial adequando-a ao procedimento judicial e apresentá-lo ao juízo competente da comarca de localização do imóvel usucapiendo artigo 19 o registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel rural somente será realizado após apresentação 1 do recibo de inscrição do imóvel rural no cadastro ambiental rural car de que trata o artigo 29 da lei n 12.651 de 25 de maio de 2012 emitido por órgão ambiental competente esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária fazendo-se expressa referência na matrícula ao número de registro e a data de cadastro constantes daquele documento 2 do certificado de cadastro de imóvel rural que se o mais recente emitido pelo instituto nacional de colonização e reforma agrária incra devidamente quitado 3 de certificação do incra que ateste que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhum outro constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme as áreas e os prazos previstos na lei n 12.67201 nos decretos regulamentadores artigo 20 o registro do reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel implica abertura de nova matrícula parágrafo primeiro na hipótese de um imóvel usucapiendo encontrasse matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem o registro do reconhecimento extrajudicial de usucapião será averbado na própria matrícula existente parágrafo segundo caso o reconhecimento extrajudicial da usucapião atinja fração de imóvel matriculado ou imóveis referentes total ou parcialmente a duas ou mais matrículas será aberta nova matrícula para o imóvel usucapiendo devendo as matrículas atingidas conforme o caso ser encerradas ou receber as averbações dos respectivos desfalques ou destaques dispensada para esse fim a apuração da área remanescente parágrafo terceiro abertura de matrícula de imóvel edificado independerá da apresentação de habítice parágrafo quarto tratando-se de usucapião de unidade autônoma localizado em condomínio edilício objeto de incorporação mas ainda não instituído ou sem a devida averbação de construção a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal mencionando-se a unidade a que se refere parágrafo quinto ato de abertura de matrícula decorrente de usucapião conterá sempre que possível para fins de coordenação histórico a indicação do registro anterior desfalcado no campo destinado à indicação dos proprietários a expressão adquirido por usucapião artigo 21 o reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos parágrafo primeiro a parte requerente deverá formular pedido de cancelamento dos gravames e restrições diretamente à autoridade que emitiu a ordem parágrafo segundo os entes públicos ou credores podem anuir expressamente a extinção dos gravames no procedimento da usucapião artigo 22 estando em ordem a documentação e não havendo impugnação o oficial de registro de imóveis emitirá nota fundamentada de deferimento efetuará o registro da usucapião artigo 23 em qualquer caso o legítimo interessado poderá suscitar o procedimento de dúvida observado disposto nos artigos 198 e seguintes da lrp artigo 24 o oficial do registro de imóveis não exigirá para o ato de registro da usucapião o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e ti pois trata-se de aquisição originária de domínio artigo 25 em virtude da consolidação temporal da posse do caráter originário da aquisição da propriedade o registro declaratório da usucapião não se confunde com as condutas previstas no capítulo 9 da lei número 6.766 de 19 de dezembro de 1979 nem delas deriva artigo 26 enquanto não for editada no âmbito dos estados e do distrito federal legislação específica acerca da fixação de emolumentos para o procedimento da usucapião extrajudicial serão adotadas as seguintes regras 1 no tabelionato de notas a ata notarial será considerada ato de conteúdo econômico devendo-se tomar por base para cobrança de emolumentos o valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou ao imposto territorial rural quando não estipulado o valor de mercado aproximado 2 no registro de imóveis pelo processamento da usucapião serão devidos emolumentos equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro e caso o pedido seja deferido também serão devidos emolumentos pela aquisição da propriedade equivalentes a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro tomando-se por base o valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou ao imposto territorial rural quando não estipulado o valor de mercado aproximado parágrafo único diligências reconhecimento de firmas escrituras declaratórias notificações e atos preparatórios e instrutórios para a lavratura da ata notarial certidões buscas averbações notificações e editais relacionados ao processamento do pedido da usucapião serão considerados atos autônomos para efeito de cobrança de emolumentos nos termos da legislação local devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente artigo 27 este provimento entra em vigor na data da sua publicação ministro joão otávio de Noronha este texto não substitui o publicado no dj.snj de 15 de dezembro de 2017 o o o o o o